Ei menino Não tinha paz nem amor no coração Mas com Jesus a minha história então mudou Hoje sou livre pra louvar o meu Senhor Minha vitória é conquistada lá na cruz A minha vida agora é do Senhor Jesus Mas com Jesus a minha história então mudou Eu fui liberto pra louvar o Criador Minha vitória é conquistada lá na cruz A minha vida agora é do Senhor Jesus Oi! Silva! É vaqueiro descolado menino Estourou papai Essa pegada tem moral hein Essa tem pressão Pra mim eu era um vaqueiro descolado Eu só vivia de vaquejado em vaquejado Onde eu chegava chamava logo a atenção No vaquejado eu era sempre campeão Pra mim eu era um vaqueiro descolado Eu só vivia de vaquejado em vaquejado Onde eu chegava chamava logo a atenção No vaquejado eu era sempre campeão Mas com Jesus esse vaqueiro se encontrou Foi transformado e agora é cantor Minha vitória é conquistada lá na cruz A minha vida hoje é do Senhor Jesus Mas com Jesus esse vaqueiro se encontrou Foi transformado e agora é cantor Minha vitória é conquistada lá na cruz A minha vida agora é do Senhor Jesus A minha vida agora é do Senhor Jesus A minha vida agora é do Senhor Jesus Ué O Senhor Jesus O Senhor Jesus Obrigado.